Oi gente, hoje eu vou falar com vocês sobre a rã pipa pipa, a rã suriname. Esse anfíbio muito diferente, tenho certeza que é o anfíbio mais diferente que você já viu em toda a sua vida. Se você já viu um anfíbio tão diferente assim, coloca aqui pra mim, pra eu saber também, porque eu quero fazer até um vídeo aqui pra compartilhar com vocês do canal. Mas então, gente, a reprodução desses animais é muito diferente, tá? Na verdade, não necessariamente a reprodução, mas a postura dos ovos, tá? Esses animais fazem a reprodução no meio externo, vocês já sabem, o macho manda o gameto masculino e a fêmea manda o gameto feminino. A reprodução acontece do lado de fora do corpo, na água, tá? A fecundação. Só que aí, esses animais depositam esses ovos na coluna d'água, próximo às plantinhas que ficam ali, plantinhas aquáticas, isso na maioria dos anulos. No caso dessa rã, não é assim que acontece. O macho coloca os ovos fecundados nas costas da mãe. Sim, gente, nas costas da mãe, que passa a crescer envolvendo os ovinhos, conferindo uma certa proteção, na verdade, uma ótima proteção, uma ótima estratégia de proteção da prole, da cria. E aí, quando os filhotes estão prontos para ter contato com o meio de forma independente, eles passam a simplesmente brotar das costas da mãe. E parece realmente que eles estão saindo de dentro do corpo da mãe. Mas não, eles já estão do lado de fora, tá? Só que houve ali uma projeção da pele da rã, tá bom? Mas é muito diferente. Parece até mesmo o caroço de maracujá, sabe? Chega a dar um pouco de aflição. Mas essa cena é incrível. Eu quis compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse anulo, esse anfíbio super diferente, tá? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e fiquem com Deus.